Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, só eu tô mais ou menos Porque eu não devia tá fazendo a receita de as coisas de comer Porque nessa quarentena eu tô virando uma poita de gordo Eu já nem sei o que tá crescendo mais, fubá Se é minhas dívidas ou é minha barriga Olha, se continuar desse jeito, quando acabar a quarentena Eu vou ter que pedir auxílio pra prefeitura Que é pra trazer um carrinho de mão aqui Pra colocar o ensino do carrinho Que é pra arrastar ela pra fora, pro mesmo pra ouvir a luz do dia Pro mesmo pra sentir o ar da rua, né? E é bom que já me leve, já me despeja ali na porta do bar também Que eu tô com saudade até do dono do bar, fubá Mas eu não vou engordar sozinho não Vai nunca nesse Brasil Se eu engordar, vocês vão engordar junto também, fubá Nós vamos virar uma pelota junto Porque hoje eu trouxe uma receita aqui Mais uma receita Que é um aperitivo de salsicha Que vocês vão pegar uma carreta de lombriga No meio do vídeo a lombriga do seu já vai tá assim, ó Ei, 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 ei Esse tão gostoso que parece que é, fubá do céu A mulher diz que é louco de gostoso, fubá Então eu tô aqui pra testar E por coincidência tinha todos os ingredientes aqui na minha casa Eu não posso tá aí no mercado Mas tem alguma coisa que tá conspirando Pra eu tá fazendo a receita engordar aqui pra vocês Fubá, antes não é começar a engordar Antes não é começar a pegar lombriga Antes não é começar a juntar guspo na boca De vontade de comer Que olha só de lembrar que já tá juntando em mim Se inscreva nesse canal, fubá do céu Se inscreva, olha a situação Tô aqui de quarentena Trancado, enjaulado, encarcerado No cativeiro E tô fazendo o vídeo pra vocês Não seja coração peludo Se inscreva Não faça uma feiura dessa comigo Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube ficar feliz E trazer mais gente aqui pro canal Aperte o sininho também Pra ele tá avisando Vocês que vai ter vídeo novo Mas se não avisar Você sabe, né? Corra pra cá E vamos fazer esse aperitivo de salsicha Agora, fubá Bom, primeiro de tudo Nós vamos precisar de salsicha Eu peguei lá no congelador Da minha geladeira 4 salsichas, fubá Se você tiver na sua casa Uma família mais morta e fome Uma criançada aqui no Alquintupa Você dobra a receita Você faz com 8 salsichas Primeiro de tudo Nós vamos pegar um canecão Uma panela Qualquer coisa que você tenha na sua casa E vamos colocar água aqui Não precisa de medida não E nós vamos colocar As salsichas, fubá Pra ferver É bom que daí A salsicha já incha Já aumenta de tamanho Já ajuda a sua receita A render também, né? E é bom também Você tá fazendo Com a salsicha de qualidade Uma salsicha boa Não dessas daqui Que tem papelão pro meio Olha, porque tem salsicha Que tem tanto papelão, fubá Que se você comer bastante É perigoso você cagar Uma peça de quebra-cabeça E aquela pecinha da ponta ainda Então vamos colocar as 4 na água Aqui e levá-la pra ferver Como se fosse assim Um banho de sauna Pronto, já ferveram, fubá Enchou que chegou pra arder Olha que viciosa que ela tá Ninguém disse que aquela salsicha quadrada Comprada em final de mês Lá no fundo do mercado Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de mussarela Olha só que delícia Nós vamos pegar aqui Uma tilanga de mussarela Já com jeito aqui Que mussarela Depois de dois dias Ela já gruda uma na outra, né? Parece uma catiça Não sai nem por um rebento E nós vamos Envolver A salsicha assim Tá vendo, ó? Vai enrolando assim, ó Bem rente, fubá Como se ela tivesse acabado De sair assim De um banho quente E a mussarela fosse a toalha E vamos pôr no prato aqui Que é dobrinha pra baixo Vamos fazendo as outras também Pra as outras salsichas Não ficarem com ciúme Que essa salsichaiada De hoje em dia É louca de invejosa Se enrolar uma Tem que enrolar todas, né? Ô racinha E vamos pôr aqui Olha, foi em cima da risca, fubá Só tem mais duas tilanga Quer dizer, se tiver mais uma receita Que vá à mussarela Eu já rodei, né? Vou ter que sair lá fora No meio do perigo Deixa eu enrolar a última aqui também Que ela tá boiando pra cima Coitadinhas Esperando chegar a vez dela Pronto, enrolei, fubá Agora, né? Vamos pegar essa salsicha Enroladinha E vamos levar 20 minutos Dentro do freezer Agora eu fiquei pensando Taca dentro do freezer gelado As coitadas já pegam constipado Sai que sai de lá Do sino de deção Mas faz parte da receita, né, fubá? Vamos levar lá no freezer Bom, enquanto as salsichas Estão lá em tanguida De frio Nós vamos fazer a segunda parte Da nossa receita Que é a massa Pra massa eu vou usar Essa taxa aqui Que é a melhor taxa do mundo Quem tem essa taxa aqui Tem uma taxa igual ao meu Primeiro de tudo Eu vou colocar o leite Isso aqui é um leite De vacas finíssimas Lá da Europa Que agora Elas não tão mais Batendo perna no pasto, né? Elas tão tudo em quarentena Elas não dão mais o leite Assim de qualquer jeito Elas dão leite Comendo pipoca Com sabor de capim Enquanto tá assistindo O Rei do Gado Na Netflix Porque elas não são Obrigado a nada Eu medi aqui, fubá Meia xícara de leite Vamos colocar aqui Meia xícara então Nós vamos usar também Um ovo Gente, falando em ovo O que que foi feito Do caminhão do ovo Que não passou mais? Será que as galinhas Tão de quarentena também? Ou será que elas romperam O contrato com o homem Do caminhão do ovo Que elas queriam ser valorizadas? Fecharam o contrato com a lacta? Tão tudo lá comendo chocolate Pra poder botar ovo de páscoa Pra vender nos mercados Porque a páscoa tá chegando, né? Vai saber Eu não confio nessas galinhas não Deixa eu quebrar aqui O ovo dela então Com a mão só, fubá Vamos ver quem consegue Quebrar com a mão só Olha lá Bem pertinho que vocês viram Ai meu Deus Não posso passar vergonha Ai meu Deus Não tô conseguindo Aí Saiu Saiu Claro Não saiu a gema Meu Deus do céu Agora vai sair Ai que que tá acontecendo Eu sempre consegui Ai consegui Fubá do céu Mas acho que é o zóio Do cês Que quase fez o faiá aqui Cês são capazes E agora Fubá Vamos estourar o babalú Do ovo aqui E dar uma mexida Que é pra misturar o leite com o ovo Porque se a galinha Com a vaca Não se dá bem O leite com ovo Vai ter que dar Porque isso faz parte Da receita hoje, né? Então vou dar uma mexida boa Agora que já misturou Virou mais ou menos Uma coisa só Nós vamos colocar aqui Fubá Meia xícara De farinha de trigo Cês conhecem Essa farinha de trigo minha Aqui, né? É uma farinha de trigo Véia, véia Que já venceu Quer ver? No 7 do 2019 Tá quase juntando pelo Aqui dentro já Vamos colocar meia xícara Aqui também É uma farinha Da época que a Ana Maria Braga Estreiou no Notch Anot Ela tava sendo processada Ainda pelo Ibama Por causa de ter Traficado o Loro José Olha, eu faço brincadeira Com a Ana Maria Braga Aqui porque eu gosto Muito dela, viu gente? E eu sou da época Do Notch Anot também É por causa disso Aí eu adorava ela Naquele programa Não queria que ela Tivesse passado pra Globo Mas tá bom Pelo menos tá ganhando bem, né? Então vamos colocando aqui Aos pouco, Fubá E mexendo Que é pra virar um Uma massa Isso que a mulher disse Durca a minha farinha Tá que é só pelota Daí já viu, né? A hora que você mexe aqui Parece que é receita de sagu Que é só bolinha que fica ali Colocar mais farinha Mexer mais E colocar o resto da farinha aqui Aí essa que grutou No fundo eu quero também Pronto Agora eu vou mexer aqui Até dissolver bem Dissolver, ó Um sorrisal mesmo Mas vou mexer Até misturar, Fubá Pronto Já mexi aqui Agora nós vamos temperar Essa massa Ela ficou desse tipo assim, ó Parece que ficou meio líquida Mas parece que da mulher Ficou também Então, ah, que dá certo Tomara, Fubá do céu Pra temperar Ela colocou Meia colher de sal Vou colocar aqui, ó Meia colher Esse sal Trouxe lá da casa da mãe Precisando lá buscar umas coisas Não vejo a hora de acabar Essa quarentena Ela colocou também Meia colher de pimenta do reino Nem que espirre Nem que arda tudo Vou colocar aqui também Meia colher Parece que eu coloquei uma Agora já foi Vamos colocar Uma colher de orégano Eu queria colocar orégano fresco Que tem lá na casa da mãe Mas não tô podendo ir lá E vamos colocar também, Fubá Meia colher de tempero baiano Que ela usou na dela Eu fiquei até impressionado De ter na minha casa Que geralmente não tem tudo aqui em casa Mas tinha o tempero baiano Isso que é pra dar um gostinho a mais E vamos pôr aqui também E vamos mexer tudo Pra misturar, temperar e atas Pronto, misturou, Fubá Olha que cor bonita que tá Cheio de pintinha verde Na sua casa Você põe o dedo aqui E dá uma lembida assim Pra você experimentar o sal Eu não vou fazer isso Porque eu tenho nojo de ovo cru Mas eu vou na fé e na coragem Que ia dar certo Fé no pai Que a salsicha sai Agora o que nós vamos fazer, Fubá? Nós vamos lá no fogão A gordura tem que tá quente já Nós vamos pegar uma salsicha Nós vamos mergulhar nesse negócio aqui Nessa massa Essa mulher fez com espetinho Mas pergunte se eu tenho aqui em casa Só se eu enfiasse um lápis Um de cada cor em cada salsicha, né? Mas eu vou fazer com o garfo Mesmo que ela dá certo Mergulha na massa E já põe pra fritar na gordura quente Porque diz que daí dá certo Vamos lá pra cozinha então Bom, a gordura já tá pelando de quente, Fubá Tá parecendo a piscina do satanás O que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos pegar uma salsicha Eu vou espetar ela aqui Olha lá, espetei, Fubá Vamos passar bem aqui na massa Mas passar inteirinho, Fubá Tem que pegar tudo aqui Olha lá como vai ficar desse jeito, tá vendo? E agora vamos carcar na gordura quente Aqui pra nós ver a coisa fritar Meu Deus do céu Ai que medo Vou pegar uma faca pra ajudar eu tirar ali Que grudou E tá fritando, Fubá do céu Tem gente que tá perguntando Por que que o meu fogão é alto O meu fogão não é alto, gente Eu tô joiado aqui Pagando minha penitência Olha lá, mas não é que tá fritando mesmo? Já mostro pra vocês Espera aí, Fubá do céu Fica meio longe aqui Que vai que pula na minha cara, né? Já sai com a salsicha grudada na testa aqui E tá fritando, Fubá do céu Deixa eu ir virando aqui, né? Pra fritar tudo certinho Ai meu Deus Eu quero mostrar pra vocês logo Deixa eu tirar aqui pra vocês Colocar aqui no papel pra chupar a gordura Mas olha que bonitinho que ficou Bem moreninho Vamos fazer outra? Ó, espetei a salsicha Vamos passar na massa aqui Tudo quanto é country Tudo quanto é beira E vamos tacar pra fritar, Fubá Ai meu Deus, grudou de novo E tá fritando, Fubá do céu Pronto, tem mais uma saindo aqui Ó, e essa ficou com um pouco de rebarba Mas nós comemos do mesmo jeito, não é verdade? Nós não podemos estar perdendo o mantimento Vamos fritar as outras duas aqui Ó, e tá saindo a última aqui, Fubá Colocar aqui também pra chupar gordura Pra senão poder experimentar, né? Ó, e sobrou um pouco de massa ainda, gente Ó, e se abusar dá pra fazer mais umas três salsicha aqui Mas se você não tiver mais salsicha Acho que dá até fazer um omelé Perder não vai Você pode ter certeza que eu vou comer isso aqui daqui a pouco Mas vamos pro mais interessante aqui Que é pra nossa salsicha ali Ó, e que maravilha que tá, Fubá do céu Parece que tá uma delícia Ai, eu não vejo a hora E vai ser daqui a pouco Mas eu preciso fazer um assanhamento Do vocês aqui O cheiro tá uma delícia O cheiro pra vocês verem Meu Deus do céu Ele ficou meio com umas rebarbinhas Assim, tá vendo? Mas é normal Nós comemos até os bigodinhos que saem, né? Vou ter que pegar um aqui pra nós experimentar, Fubá Porque eu não tô aguentando de vontade Aí escorregou Aí caiu Cresce o cheiro do céu Vocês não seriam capazes de fazer derrubar tudo isso, né? Eu acho que vocês seriam capazes, sim Mas vamos, ó Vou experimentar aqui junto com vocês, Fubá do céu Pra ver que sabor que tá Minha boca tá aguando Eu tenho certeza Juntando água na boca do vocês também Vou experimentar agora Fubá, que delícia Ai, meu Deus Que delícia, deliciosa Nossa Indescritivo, meu Deus Que massa gostosa Ai, eu comi até esse bigodinho aqui Deixa eu pegar outra aqui Essa tá mais morena pra ver Meu Deus do céu, que delícia Uma delícia deliciosa Desse jeito a gente engorda Minha mãe engorda com gosto Fubá Eu tenho certeza Que vocês estão aguando de vontade Olha Esse cano Isso aqui não é um aperitivo de salsicha Isso aqui é um delírio É um pecado Eu não sei como que eu não fiz antes Que delícia, Fubá do céu A lombriga na minha barriga chega a estar gritando Manda mais Fubá do céu Você precisa fazer na sua casa É muito gostoso demais Hummm Se você tiver mais dinheiro Dê duas hortas de queijo Vai ficar mais gostoso ainda A minha fatia Tava fina Que nem um papel Mas que delícia mesmo Faça, tire foto Eu me posto lá no feed do Instagram Me marco lá Que eu quero dar abraçãozinho pra você Mas tem que ser lá no feed Seu Instagram não pode ser privado Tem que ser liberado pra todo mundo Daí eu consigo ver Tá bom, Fubá? Aqui embaixo tem perlice Tá lotado de as coisas Pra você ter um monte de vídeo receita Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Ai, até peguei meu pedaço Que eu não aguentei E eu quero que vocês sorria bastante, Fubá Sorria sempre Mesmo que vocês tenham problema Vocês sorria Porque eu quero saber se vocês estão felizes Tá bom? Vocês prometem pra mim Que vocês vão tentar sorrir pelo menos? Então tá bom, então Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Ai, que um beijo bem virtuoso Até o próximo vídeo